Bom, meu nome é Pedro Eugênio, eu trouxe o Black Friday para o Brasil em 2010. Não sei se todo mundo já usou o Black Friday, já participou de um Black Friday. E esses últimos anos, 2010, 2011, 2012, a gente está aprendendo muito com o Black Friday. A gente fez muita coisa errada, mas, ao mesmo tempo, a gente fez muita coisa certa. E eu quis, quando a Vivi me convidou, trazer um pouco do que a gente fez corretamente, de como usar o Black Friday, de como trazer benefícios para o seu negócio, usando o Black Friday como potencial. Eu queria saber de vocês, todo mundo que está aqui já participou de um Black Friday, já fez um Black Friday? Tá. Eu imagino como pode ser grande o Black Friday para vocês. Bom, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia do que é o Black Friday, hoje é o dia que mais vende na história do e-commerce brasileiro. A gente bateu R$ 770 milhões o ano passado, em menos de 24 horas. Isso porque, gente, esse número não está incluído o varejo físico, as passagens aéreas e algumas outras categorias. Então, tem de ser muito maior do que isso. Mas é maluco. Eu tive vários depoimentos de empresas falando que, em um dia, faturaram 30 vezes mais do que um dia comum. Isso aconteceu com vocês? Incrível. Tá bom. Então, a gente precisa se preparar para o Black Friday. Então, só para dividir alguma coisa com vocês, com os números, o ano passado a gente teve mais de quase 2 milhões de pedidos efetuados, ticket médio de R$ 396. Não sei se vocês sabem, mas eu brinco que o Black Friday é a data mais egoísta que tem no Brasil. Porque o Black Friday, o ticket médio do Black Friday, ele é em torno de 40% a 50% maior do que uma sexta-feira normal. Por quê? Porque as pessoas se dão presente. E esses são os pontos como a gente pode fazer dinheiro com o Black Friday. Como um pequeno e médio empreendedor consegue fazer dinheiro com o Black Friday. Tudo está em cima do ticket médio. Ele é maior. As pessoas compram um produto no Black Friday para elas. É a TV para elas, é a geladeira para elas, é o notebook para elas. E, no Natal, ela compra a carteira, compra a meia para o pai, compra todo mundo para isso. No Black Friday, elas compram para elas. Então, esse consumidor, você tem que focar, é o cara de ticket médio-alto. Ele vai aproveitar o Black Friday para poder comprar produtos que talvez não tinham condição anteriormente. E o que aconteceu? O que acabou acontecendo com o Black Friday nos últimos tempos? O Black Friday, isso é muito interessante, em média, ele trouxe 40% de novos consumidores para dentro de casa. Isso é loucura, gente. São, em média, 40% de novos consumidores entrando no teu e-commerce. Como que a gente trabalha com esse cara? Como que fecha a conta do Black Friday? Como faz para faturar? Gente, tem uma coisa que a gente fala muito no e-commerce, que é o lifetime value do cliente. É o valor desse cliente dentro da tua base. Esse cara... Nunca esqueçam disso. O Black Friday, para fechar a conta, não é só naquela venda específica. Ah, Pedro, nesse produto que eu vendi no Black Friday, talvez eu não tive uma margem que eu queria, não tive lucro, talvez, muitas vezes, no caso. Mas vocês já pensaram quanto vale esse consumidor dentro do teu estabelecimento? Quanto vale esse e-mail dentro do teu database? É isso que acontece com o Black Friday. Você vai ter um número gigante de novos consumidores dentro da tua casa. E mais do que o Black Friday, o que você vai fazer depois do Black Friday com esse consumidor dentro de casa? Esse eu acho que é o grande desafio para a gente discutir. Bom, categorias mais procuradas, acho que todo mundo sentiu isso. Smartphones. Chegou a 23% de vendas no Black Friday. TVs, passagens aéreas, tablets, videogames. Então, o Black Friday, de fato, são produtos de maior valor agregado. Distribuição por hora. Eu não sei se vocês sofreram por isso. Aqui começa na meia-noite da sexta-feira até o final da sexta-feira. Esse vale aqui de madrugada, em relação ao dia normal, ele é muito mais fundo. Então, as pessoas, de fato, durante quase todo o dia, elas compram no Black Friday. Então, começa com pico, isso, às zero horas. Uma hora, duas horas. Geralmente, às duas horas, não sei quem trabalhou no e-commerce, mas é o horário que a gente está recebendo pizza fria, mais ou menos umas duas, três horas da manhã, onde a gente está recebendo esses produtos, para poder tocar o outro negócio durante o dia todo. Então, aqui, de fato, tem coisa. Isso porque a gente teve muito problema de sites fora do ar. Então, imagina se a gente tivesse uma estrutura ainda tudo funcionando, bacana, imagina para quanto isso ia de faturamento. De uma maneira geral, o Black Friday, olhem para essa coluna aqui, 13% das pessoas que compraram o Black Friday tinham até 22 anos, 32% 23 a 30 anos, 29% de 31 a 40 anos, e 26% de 41 anos ou mais. Então, você percebe que, nessa faixa de 31 a 40 anos, foi a faixa que mais comprou. A gente imagina muito provavelmente que são aqueles 40% de pessoas que entraram no e-commerce no ano passado que, historicamente, não costumavam comprar no e-commerce. E, como eu falei para vocês, o Black Friday, em relação ao dia normal, é 432% maior. Gente, como que a gente lida com isso? Semana passada, eu fui convidado pelo Sebrae para a gente fazer uma série de vídeos sobre o Black Friday. Se vocês tiverem tempo, entrem no sebraespaulo.com.br, sebraesp, desculpa, .com.br, que são essas dicas de como a gente faz para fazer o Black Friday. E eu trouxe um pouquinho daquilo que são horas e horas de vídeos, eu trouxe um pouquinho para cá, resumidamente. Ah, tem um ponto importante. Reclamações do Black Friday. Não sei se vocês viram isso no ano passado. A grande questão da reclamação do consumidor está por propaganda enganosa, 47%. Isso aqui foi uma pesquisa feita pelo Reclame Aqui, que foi parceiro nosso no ano passado, e 28% de site fora do ar. Tem uma sacanagem aqui nesse número. E eu já começo a dar dicas para vocês em relação ao Black Friday. Gente, 47% de propaganda enganosa. 90% das reclamações que a gente teve por propaganda enganosa Elas achavam que o site inteiro de vocês estava no Black Friday. Ah, mas o meu iPhone 6 não está no Black Friday. Está ao mesmo preço de ontem. Isso é fraude. Gente, o iPhone 6 não vai estar no Black Friday. O que vai estar vai ser aquele produto que talvez não tenha um giro tão grande, ou que vocês negociaram melhor com o teu fornecedor. Esse produto vai estar no Black Friday. Então, uma dica que a gente já começa dando para vocês é identifique os produtos da tua loja que estão no Black Friday. Para o cara que, sem querer, caiu de paraquedas dentro do teu site, ele não confunda o preço do iPhone 6 que não está no Black Friday e achar que aquele produto está no Black Friday. Fala assim, este produto está no Black Friday. Este produto não está no Black Friday. Com essa informação, você já resolve muito esse problema de comunicação com o teu consumidor. Dia 28 de novembro vai ser o Black Friday. Gente, eu tenho uma notícia muito bacana para a gente que é pequeno, médio. Vocês sabem que dia é? Dia 28 de novembro? Fora o Black Friday. Primeiro é o dia que cai o décimo terceiro do consumidor. Isso, para quem é casado, não é tão bom, mas, para a gente que é empreendedor, é o dia que cai a primeira parcela do Black Friday, do décimo terceiro. A gente tem que aproveitar essa data. Outra grande possibilidade do Black Friday este ano. O Black Friday... Deixe-me trazer isso para vocês. Isso é incrível. Isso aqui significa que o Pedro nunca mais vai receber presente de Natal. O que aconteceu com o Black Friday? Gente, linha azul era a venda média do e-commerce nacional antes do Black Friday. Dá para ver todo mundo aí? Desculpe, meninas. Em 2012, a gente teve o pico de acesso e aqui é o pico de Natal. O que está acontecendo com o Black Friday? Que certas pessoas que trabalham no ramo de perfumes, trabalham em alguns ramos de... Nesse coisa de mulheres, reclamam muito de mim. Que o Black Friday derruba as vendas de novembro. Está vendo? Essa linha de 2013. Historicamente, ela fez um achatamento, ela puxou as vendas de novembro para o final de novembro. Então, provavelmente, as vendas durante novembro devem cair. Não sei se vocês experimentaram isso no e-commerce de vocês. Tem o pico do Black Friday e, depois, as vendas de Natal caem muito forte. 2012 já foi quase 50% menor as vendas de Natal. E, em 2013, esse número deve ter sido muito menor. Aqui a gente não tem esse número atualizado ainda, mas deve ter sido muito menor. Como que a gente faz com isso? Como que a gente... Todas as vendas de Natal são mais concentradas em novembro e todas as vendas do começo de novembro são concentradas no final de novembro. Que loucura é isso? Tem gente que reclama, tem gente que, de fato, tem essa preocupação de escalar, mas, por outro lado, a gente pode aproveitar de duas maneiras. Uma, gente, a gente tem muito mais prazo de entrega. Vocês sabem a loucura que é fazer o brasileiro comprar antecipadamente para o Natal. A gente conseguiu isso com o Black Friday. Então, aproveita essa distância do Natal e tenha mais tempo para fazer seu processo de picking, seu processo de logística. Isso é superimportante. Você ganha muito tempo em relação a isso. Por quê? Porque você tem mais prazo. E aí a gente já começa a entrar em algumas ideias. Eu só vou fazer uma pergunta assim para vocês. O que vocês acham que as pessoas procuram no Black Friday? Alguém sabe? Desconto. Por que vocês dão desconto dez vezes sem juros, frete grátis, entrega para amanhã? Não fecha a conta, gente. Então, a gente fez uma pesquisa ontem com o consumidor. Faça um grande desconto para o consumidor. mas entrega em dez dias, entrega em quinze dias, ele está superaberto para isso. Em troca de um grande desconto, eu abro mão de um prazo para amanhã, para depois de amanhã. E, no lugar de pagar em doze vezes, eu topo pagar em três vezes, mas com uma condição. Me dá um desconto mais legal. O que eu chamo disso é para de dar dinheiro para terceiros e dar esse dinheiro para o teu consumidor. no lugar de você pagar para o teu cartão, você dá para a logística, você dá para a operadora que faz o financiamento dessa compra, pegue esse cinco por cento que você economiza e embute isso como desconto para o teu consumidor final. Essa é a sacada do Black Friday. E é dessa maneira que a gente começa a fazer o Black Friday acontecer que você dá benefícios reais para o teu consumidor. No lugar de você pagar para terceiro, você pega esse dinheiro e oferece para o teu consumidor. E a gente fez alguns pilotos no Black Friday do ano passado, não muda nada a taxa de vendas se você oferece dez vezes para pagar ou três vezes para pagar. Frete grátis ou cobrar um frete grátis de R$ 9,90. Ou se você entregar em dez dias em detrimento de entregar amanhã. Então, usem essa ferramenta, economizem nesse tipo de custo do teu negócio e ofereçam essa vantagem para o teu consumidor. Como participar do Black Friday? Gente, todo mundo me pergunta, eu trouxe algumas perguntas que eu mais ouço, principalmente para a PME. Que produtos e que descontos eu trabalho que eu uso no Black Friday? O ano passado, em média, a gente teve de 20% a 30% de desconto nos produtos ofertados no Black Friday. Ah, Pedro, eu preciso dar 20%, 30% de desconto em média? Não. Gente, historicamente, se vocês têm uma categoria que você já consegue oferecer 30%, 40%, desculpa, se você colocar 20% no Black Friday, aí é sacanagem. Aí a gente está falando de Black Fraude. porque o cara já costumava ter esse desconto antecipadamente. Então, aproveitem. Já, esse então, o desconto médio precisa ser maior do que um dia comum. Um produto que nunca teve desconto, que o teu fabricante te obriga a vender o preço tabelado, nesse dia nunca teve desconto, ele cabe uns 5%, cabe 10%, cabe algumas coisas. e vou mais longe ainda. Às vezes, o desconto não é o tão importante. Às vezes, vocês conseguem no lugar, e às vezes, a gente sabe que o e-commerce, o pequeno, o médio, a gente não tem margem para trabalhar. Como você vai dar um desconto de 20% em um notebook, em um produto dentro do teu e-commerce? A gente não tem margem. Não tem mágica. O que a gente sugere muito é façam kits. Ou seja, você pega um produto principal, coloca produtos, por exemplo, uma TV, coloca um... Alguém me ajuda? Coloca um DVD, que você tem uma margem maior, coloca uma antena digital, que você tem uma margem maior, coloca um teclado, que você tem uma margem maior, e, quando você compõe esse kit, aí, de fato, você fala assim, poxa, na TV não posso dar tanto desconto, mas, nesse controle remoto que eu paguei um real, eu posso dar um desconto de 50%. Um outro... Então, somando todos os custos, de fato, você oferece um desconto principal para o teu consumidor. Eu acho que essa inteligência é isso que a gente vai ter que fazer muito para poder oferecer descontos reais para o teu consumidor final. Todo mundo me pergunta sobre o Black Friday Legal. Vocês já ouviram falar disso aqui no país? O selo do Black Friday Legal foi um selo que foi criado em parceria com algumas empresas do mercado, algumas instituições do mercado, que falavam, Pedro, poxa, a gente faz tudo corretamente, a gente não faz maquiagem de preço, a gente tenta se manter durante o Black Friday, tenta, se manter durante o Black Friday, a gente tenta respeitar os prazos de entrega, claro que o volume é gigantesco, mas a gente faz tudo o que for correto para isso. E, nesse caso, e mesmo assim, vem jornalista, vem o consumidor e fala assim, ah, isso é fraude, isso é sacanagem. O e-commerce, eu falo muito para o pessoal, quem trabalha comigo há muito tempo já sabe disso, é assim, empreendedor no Brasil já é o capeta. empreendedor digital, gente, eu não sei o que que é pior do que capeta, mas a gente é esse cara. Então, tudo o que você faz, mesmo com boa vontade, mesmo com boas intenções, a gente é super mal visto lá fora. Então, a gente resolveu criar esse selo justamente para tentar resolver um pouco disso. Só para vocês terem noção, na minha visão, não houve fraude no ano passado. E eu vou explicar para vocês. A gente teve um crescimento de mais de 770%, desculpa, mais de, bateu 770 milhões versus 400 milhões no ano passado. E a gente teve um aumento de 8.500 reclamações para 8.500 reclamações. Gente, se alguém fizer uma conta básica, a média de reclamação por pedido no ano passado caiu 67%. E isso é devido a gente. Você, eu, o varejo lá fora. A gente percebeu que a gente não podia mais fazer esse tipo de ação. Tinha a Senacom olhando para a gente, tinha o Procon olhando para a gente e, mais importante, tinha o consumidor olhando para a gente. Esse cara estava tirando print screen de tela, não sei se vocês lembram disso, e comparando o teu preço no outro dia, no dia do Black Friday. Então, a gente sabia que não podia fazer sacanagem. E a gente não fez. Teve uma, outra, outra loja que fez coisa errada. mas essas poucas lojas não podem queimar um trabalho que a gente está desenvolvendo, que o e-commerce está desenvolvendo. Gente, olha o tempo que a gente gasta para se profissionalizar, para aprender, para fazer a coisa acontecer. Vocês estão aqui porque vocês querem fazer diferente do que aqueles poucos fazem errado. Então, a gente justamente criou esse selo para resolver esse tipo de problema. Então, o que esse selo faz? Gente, eu quero o teu selo. Ok. Entra no blackfriday.com.br barra legal e vocês se comprometem a não fazer sacanagem do Black Friday. Eu não vou fazer maquiagem de preço, eu vou tentar planejar minha estrutura para poder atender os pedidos, eu vou identificar os produtos com o Black Friday. Gente, é uma coisa que provavelmente 100% de vocês, 99% já fazem. mas a gente precisa separar daquelas boas empresas que estão aqui sentadas hoje daquelas poucas que fazem errado. Então, é só vocês se cadastrarem nesse site e vocês vão poder ter a opção de se comprometerem a seguir essas regras e terem acesso ao Black Friday legal. Como divulgar, pessoal? Cara, como que a gente faz para divulgar no Black Friday com o Walmart nas costas da gente? Vocês já passaram para esse tipo de pergunta? Cara, vou fazer qualquer campanha de marketing, o cara detona a gente. O grande e-commerce detona a gente. Como que a gente faz? Eu acho que a única saída para a gente que é pequeno é construir a sua própria base de usuários, a sua própria base de consumidores. Se você depender de Google, se você depender de mídia para toda hora trazer consumidor para dentro de casa, principalmente no Black Friday, o que a gente faz, gente? Como que você compete com esses caras? Até voltando um pouquinho aqui no sortimento de produtos, que eu acabei esquecendo de falar disso, como que a gente compete com... Pedro, eu queria... Que tipo de produto que eu coloco no Black Friday? Eu vou colocar 100, 200, 300? Gente, foquem a tua compra, o teu comercial em poucos produtos. Não dá para a gente competir com um produto que o Walmart compra 300 milhões de reais. Foquem em poucos produtos, mas produtos muito bons, negociações muito boas. Você tem um limite de dinheiro para comprar. E esse limite de dinheiro para comprar foca em negociações boas com o teu fornecedor. Se você tem, no lugar de comprar de 300 fornecedores, pega os seus dois, três, quatro principais, fala assim, cara, eu vou colocar todo o meu dinheiro no teu negócio, no teu produto, mas com uma condição, eu vou negociar preço legal. A gente estava até conversando hoje agora no almoço com feras do e-commerce, caras grandes, e eles falam justamente isso. Por que o e-commerce tem a ambição de ter um milhão de SKUs? Um varejo tradicional tem 15 mil SKUs. Quem disse que long tail? A gente precisa ter um long tail gigantesco de produtos. Isso mata a gente, gente. A operação é mais difícil, o teu custo de estoque desses produtos é mais difícil. Então, tenta se focar em produtos que vocês podem ser competitivos. chegam para o teu fornecedor e falam assim, cara, pelo amor de Deus, eu vou te colocar dinheiro, vou fazer o Black Friday e vou fazer girar. Que, por coincidência, o mercado não está muito legal, como todo mundo sabe. É nesse momento que esse cara vai implorar para você, para ajudar a ele a girar o estoque dele. Vocês estão com o poder na mão hoje, gente. O Black Friday empoderou o pequeno e médio. Ele trouxe vendas que a gente não tinha, às vezes, condição de entregar. Então, agora a gente tem esse poder e consegue negociar melhor com esses fornecedores. Então, o Black Friday Legal é, se você conseguir fazer tudo, trazer o preço legal, não fazer maquiagem, vocês estão habilitados a poderem receber o selo do Black Friday Legal. E como que a gente divulga? É isso. Vamos partir do princípio que lá atrás vocês conseguiram negociar um preço legal, vocês conseguiram negociar uma boa compra. é esse momento que você vai divulgar. São esses produtos iscas que a gente fala que você vai atrair o consumidor para dentro de casa. Se você é um e-commerce, gente, vocês já pensaram em construir a sua própria base de e-mails? Esse cara é seu para a vida inteira. Trata muito bem esse cara, muito bem na palma da mão esse cara. Para de gastar. Toda hora, o Google é super feliz com vocês. toda hora que você vai trazer um consumidor para dentro de casa, você paga para o Google. 50% em média dos investimentos de marketing são para caras que você já tinha na sua base. Para de gastar esse dinheiro. Use esse dinheiro para oferecer descontos, ofertas especiais para o consumidor. Tenha informação do consumidor na sua base. Eu falo muito com o pessoal do escritório do Busca Descontos, do Black Friday. Anunciar no dia do Black Friday é muito caro. Já virou uma competição. Começa a fazer antes. Então, na segunda-feira, faça um produto especial e faça a sua base. Na terça-feira, divulga um segundo produto especial e faça a sua base. E, no último momento, no dia do Black Friday, para de comprar essas palavras-chave, que são caríssimas, TV, etc., Black Friday, e se foca em trabalhar a sua base. Aquele cara que acabou de comprar, aquele cara que já tem um histórico com vocês. Esse, eu acho, que é a principal mudança. E o que a gente chama de cookie pool de informações. Pessoas que passaram pelo teu site, pessoas que se cadastraram no e-mail de vocês, vocês têm a informação do que eles estão procurando. É esse cara que você vai ter que ativar no dia do Black Friday. E não ficar gastando milhões e milhões de reais na TV, no AdWords, que dinheiro que a gente não tem. Black fraud. Esse é um ponto que todo mundo me aborda em relação ao Black Friday. vocês podem ter noção, no ano passado, eu acho que caiu gigantesco. No começo, a gente viu muito isso. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente resolver esse problema no país. Eu acho que, do lado do varejo, do lado do e-commerce, a gente resolveu muito esse problema. As empresas toparam fazer corretamente, não fazer maquiagem de preço, não fazer nada disso. Mas agora está na hora de a gente ensinar o consumidor a comprar no Black Friday. Eu acho que esse é o grande desafio nosso para esse ano. o consumidor não sabe comprar no Black Friday. Ele acha que tudo está com desconto, todos os seus produtos do site estão com descontos, que porque caiu o seu site, você está fazendo sacanagem. Muitas das reclamações que eu mostrei para vocês eram assim, eu tentei comprar um anúncio que vocês fizeram no e-mail de 300 por 150 e, quando eu fui comprar, não consegui. Isso ele chama de propaganda enganosa. Então, gente, se planeje. Deixe o site de vocês em pé. Hoje, diferente de quando eu comecei com o Black Friday em 2010, era muito caro você manter um site em pé, hoje você paga por CPM, você paga por porcentagem na venda, você tem N soluções no mercado que te permitem escalar. Então, isso pronto, passem para a modalidade de vou fazer preço correto, vou negociar corretamente e vou oferecer um preço correto para o consumidor. Se vocês conseguirem fazer isso, a chance de resultado é gigantesca. Pedro, mas o grande que vende para caramba, todos os pequenos, médios que eu conversei durante o Black Friday, os caras venderam 30, 40, 50 vezes mais do que um dia normal. É surreal, gente. E esse é o ponto que eu vou falar com vocês. Isso vai acontecer com vocês também. A questão não é quanto vocês vão vender, mas é quanto vocês vão estar preparados para atender esse cara depois. A gente, por exemplo, batizou lá dentro do Busca Descontos do Black Friday, Black Week do atendimento. O grande problema não é vender, tirar os pedidos, mas é o que fazer depois, durante a semana, para atender todo esse pessoal. Eu lembro de casos engraçadíssimos lá que a gente já ouviu falar, de caras que estavam fazendo pique de produtos dentro do centro de distribuição, passava a gente na rua, o cara que estava, cara, você quer 100 reais? Vem para cá para me ajudar a fazer separação de produto. É muito loucura o que acontece no Black Friday. A gente não tem noção do que é isso, acontece. Então, se planejem para fazer um super Black Friday. Então, pontos de atendimento, pessoal, só para a gente finalizar e não se estender muito mais e deixar aberto para a pergunta. Vamos lá. Vocês estão preparados para o acesso? Vai triplicar, multiplicar por 10, por 20, por 30, por 100 o acesso de vocês. Liguem, pelo amor de Deus, para o teu cara de tecnologia. Esse cara fala assim, cara, se você não segurar o Black Friday, no ano que vem eu estou fora do teu negócio. Vai por mim, que se você falar isso para ele, vai fazer tudo que for possível para segurar o teu negócio no ar. Esse site de vocês tem que ser estático. Se vocês não conseguirem que ele seja estático, pelo menos tire o search do teu site. Isso consome muita banda, muito banco de dados. Então, pelo menos, isso já salva 90... Se você não tem um cara bom de tecnologia por trás, tirando o search do teu... O procurar do site de vocês já ajuda muito. Como eu falei, tem o Black Week do atendimento. Atendimento. Comunicação. Gente, quantas e quantas vezes eu ouvi gente falando que fez o Black Friday e o atendimento não sabia o que estava acontecendo no Black Friday. De repente, da noite para o dia tinha 300 pessoas ligando no call center. Vocês já avisaram a tua equipe? Pelo amor de Deus, começa a conversar. Eu sei que no casamento é mais difícil você manter uma comunicação aberta, mas não ter um negócio é obrigação ter essa comunicação aberta com a tua equipe. Avisa a tua TI, avisa a tua logística. A logística não é elástica. Vocês já chegaram para o cara que entrega para vocês? Falaram, bicho, eu acho que vai triplicar, duplicar as minhas vendas. O cara não consegue da noite para o dia colocar um carro a mais para vocês entregar. O correio talvez não consiga mais determinado volume. Então, já negociem com esses caras. Até negocia volume, porque vai aumentar volume. Negocia um preço especial com esses caras. Investimento em mídia, é isso. Aproveita esse momento para investir mais de maneira inteligente, para construir tua base. Trazer mídia simplesmente para trazer o cara para dentro, a chance de conversão desse cara é muito pequena. Então, se eu for... Investe em base de dados e investe em tecnologia para fazer conversão. Hoje, 2% das pessoas que passam em um e-commerce, elas compram. 2%. Os outros 98% vocês jogam fora. Então, vocês têm que criar tecnologias, metodologias, usabilidades para tentar recuperar esse consumidor. Porque é um dinheiro que você jogou no ralo. Não deixem esse dinheiro sair pelo ralo. Tragam esse cliente de volta para o teu negócio. E aí, só para resumir, traz esse cara de volta ou saiba trazer a pessoa certa. É muito comum, e eu faço parte disso, vamos trazer pessoas para dentro. Compra tudo. Compra calcinha, compra a palavra calcinha, compra tudo. Tudo que você achar traz esse cara para dentro. É long tail da mídia. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Cuidado, gente. Você vai trazer muita gente para dentro do teu site, vai dificultar o acesso de quem quer, de fato, comprar. E, o pior, esse cara vai embora. Então, de um lado, traga melhores consumidores para dentro de casa, e, do outro lado, se você perder esse cara, usa a tecnologia para trazer esse cara de volta. Bom, gente, meu tempo acabou. Queria muito agradecer, espero que eu tenha passado. Se precisarem de qualquer coisa, estou disponível aqui na feira. E tem os vídeos do Sebrae também para falar um pouquinho mais profundamente de todos esses pontos que eu trouxe. E tenham um super grande Black Friday. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto